Tive sim, outro grande amor antes do seu, tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos E assim, íamos vivendo em paz, nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou, tive sim Mas comparar com o seu amor seria o fim E vou calar, pois não pretendo amor te magoar Pois não pretendo amor te magoar Pois não pretendo amor te magoar Pois não pretendo amor te magoar